Vou pro meu nome no mapa, mas sem tirar ninguém Sem enganar ninguém, sem pôr a peça na cara de ninguém Vou por dinheiro pra fazer dinheiro, que se for do dinheiro Se amanhã nem sei se eu vou tá aqui Por onde a gente passa é muito tumulto e flecha Os amigos pedem foto, elas fingem que conhecem E eu sigo de cara fechada que é pra ninguém vir Sua fama não vale de nada, só agrego a você Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, eu me amarrei no que ele traz Roncando muito, comendo bem, fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim, viu o diabo sorri Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia de pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus, mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidros, vai pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu faço essa porra brincando, duvida pra ver E ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor, amo o que eu canto Brincando com a dor, só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns postão agora Que eu faço mulher, vou embora e você sofre Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns postão agora Que eu faço mulher, vou embora e você sofre Bem mais forte, bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro eu me amarrei no que ele traz Rancando muito, comendo bem, fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde O dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim viu o diabo sorrir Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia de pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus, mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidros pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu passe essa porra brincando, duvida pra ver E ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor, amo o que eu canto Brincando com a dor, só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns pux tão gole Que eu faço mulher, vou embora e você sofre Sem essa de amor mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns pux tão gole Que eu faço mulher, vou embora e você sofre So got that man Que eu faço mulher, não sei o que eu faço mulher Que eu faço mulher, não sei o que eu faço mulher